Fala galera, beleza? Aqui quem falou carlinhos e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Chernobyl. E bom galera, estamos aqui no episódio 10 da nossa série linda e maravilhosa, cara. E mano, já foi 10 episódios dessa série embora, cara. Caso você tenha perdido um episódio dessa série, mano, aí na descrição do vídeo vai ter uma playlist, mano. Eu criei uma playlist porque tava... Eita, pera, quebrou a escada ali, véi. Eu criei uma playlist, galera, porque a nossa série tava sem playlist, né? E eu quero tentar, galera, bater um recorde, mano. Será que a gente consegue chegar no episódio 20, mano? Porque eu meio que não tenho nenhuma série com 20 episódios. Na verdade, eu acho que eu devo ter até duas séries, mano, com 20 episódios, né? Mas eu meio que começo a fazer uma série largo, tá ligado? Vagabundo! Mas bom, galera, olha só. No último episódio, a gente fez o nosso reator nuclear. Deixa eu mostrar pra vocês, porque é o seguinte, mano. Esse reator aqui, ele meio que dá radiação de verdade, né? Então eu tenho que tomar cuidado aqui, porque eu tenho que estar com essa roupinha, véi. Eu quase morri aqui, véi. Caraca. Tá, galera, olha só. Esse aqui é o nosso reator nuclear que a gente fez no último episódio. Caso você não viu, acesse o link na descrição aí que tem a playlist, né? Olha só, galera. Esse reator aqui é muito legal, mano, porque ele meio que ferve a água. A água vira vapor e esse vapor gira as turbinas, tá ligado? Aí as turbinas que geram energia pra nós, ó. No caso, a gente tá aqui com 10 milhões de energia e meio que já encheu, tá ligado? Então hoje, nesse episódio, galera, eu quero trabalhar com energia sem fio, que é com fluxo network, mano. E se eu falar pra vocês que esse mod é até que é facinho de fazer, tá ligado? Só que vai precisar de underpill, blaze rod, a gente vai ter que atrair essas paradas, né? Uma coisa que eu quero ver aqui, galera, porque olha só, esse reator meu aqui não tem como desligar, mano. Então esse é meio que um problema, sabe? E por que aqui não tem como desligar? Na verdade, até tem como desligar, mano, que é isso aqui, ó, deixa eu ver. Ó, a gente vai ter que fazer esse aqui, galera, que é o Fusion Reactor Control. Porém, no Trencraft eu vou parar na Ui aqui, véi. E aí? Como que faz o negócio, mano? Não tem como, galera. Aí com esse Fusion Reactor Control, eu consigo desligar e desligar o nosso reator. Aí ele não fica gastando as nossas rods. Porque olha só, a gente tem que colocar aqui, galera, o urânio dentro desse negócio aqui, tá ligado? Então, como a gente não consegue desligar, ele vai ficar gastando o negócio aí até acabar, sabe? É tipo, é mó chatinho fazer o negócio. Então, depois eu vou ver se eu bolo um sisteminha de ligar e desligar o nosso reator, né? Mas, enfim, galera, olha só. Eu quero mostrar um negócio pra vocês, que é uma coisa que eu tava meio que pensando aqui. Eu não tava gostando muito, sabe? Que é a nossa base, mano. Olha só a nossa base, véi. Ela é gigantesca, mano. E eu queria saber, galera, o que eu posso fazer aqui pra poder decorar a nossa base, sabe? Eu tava querendo fazer, galera, uma turbina, mano. Tipo, mais ou menos aqui, ó. Aquelas turbinas do Extreme Reactor, sabe? Pra poder decorar e, tipo, ter várias máquinas do tipo, sabe? Aí eu queria saber com vocês, galera. Será que eu faço uma turbina aqui? Tipo assim, tem vários mods, mano. Ah, inclusive tem bastante gente falando pra mim também colocar o modpack pra download e tal. Então, galera, olha só. Vamos fazer o seguinte. Se esse vídeo pegar 1.500 likes, mano, eu vou liberar o modpack pra download, galera. E, tipo, vou liberar o mapa. Na verdade, eu não vou liberar o meu mapa, né? Mas eu vou ensinar pra vocês como que cria um mapa com as cidades, né? Porque tem que fazer um Paraná Way lá pra poder criar a cidade. E tem que fazer tudo certinho, galera. Mas se pegar 1.500 likes, eu vou fazer um tutorial explicando pra vocês, beleza? Então, mete 1.500 likes nesse vídeo aí, galera. Mas como eu falei no começo do vídeo, galera, a gente vai ter que mexer aqui hoje com energia sem fio, né? Que é o Flux Network. Também eu quero tentar fazer uma bateria pra poder armazenar a nossa energia aqui em cima, né? E olha só, galera. Aqui tem o nosso PCzinho, por exemplo. Aqui, ó. Tá cheio das paradas aqui. Tá, eu acho que eu devo ter até uma Underpeel aqui. Eu tenho cinco. Esse modpack, galera, que é o Flux Network, ele gasta Underpeel. Além de ele gastar Underpeel, ele vai gastar também Blaze Powder. E Blaze Powder vem da Blaze Hot, que a gente vai ter que matar... Eita, que negócio que é isso? Olha que da hora essas máqu... Ah, essas máquinas aqui. Galera, se eu não me engano, é umas máquinas multiplataformas, multiblocos, tá ligado? Dá pra gente poder construir um esquema de blocos que ela vira uma máquina gigantesca. Talvez eu faça, mano, pra poder decorar isso aqui também, tá ligado? E o legal, mano, é essa máquina aqui do Tech Guns, que tem umas armas, galera, que dá pra gente poder fazer também. Umas armas nuclear, velho, deixa eu ver. Olha essas armas aqui, mano. É arma nuclear, galera. Tem umas armas de gosto, mano. Muito legal esse mod, mano. Olha isso aqui! Plasma Generator. Mano do céu! Eu quero tentar fazer hoje nesse episódio um negócio de energia sem fio, né? Que é aqui o nosso Flux Plug e o Flux Point. Eu queria tentar fazer também o Flux Controller, que é meio que o controlador da energia. Porém, eu não sei se eu vou conseguir, velho, porque olha só. Cada bloquinho desse aqui, mano, vai um Underpeel. E eu só tô com cinco Underpeels só, velho. É, velho, então acho que não vai dar, galera. A gente vai precisar também de Blaze Rod. E tem um lugarzinho que tem spawn de Blaze, mano. Olha só que cagada que eu consegui fazer, mano. Na verdade, tem uns mapas, tem umas casas que já spawnam a Blaze, né? E olha só, pra ser bem mais exato, essas casas aqui onde tem xadrezinho, tem a probabilidade de ter um spawn de Blaze, entendeu? Então eu achei essa aqui e eu fui lá e não tinha, né? Aí eu comecei a andar pelo mapa, comecei a andar pelo mapa e consegui achar outra casa, que tá mais ou menos aqui, ó. Aí eu entrei dentro, galera. E tinha o spawn de Blaze, mano. Olha só. Então não vai precisar ir no Nether, fazer os Paranauê lá, tá ligado? Então dá pra gente poder vir aqui e catar o spawn de Blaze. Sepá, mano! Dá pra me pegar o spawn de Blaze e trazer aqui pra minha casa, velho. Aí eu consegui pegar os bloquinhos, galera, então dá pra gente poder pegar o nosso spawn de Blaze e trazer aqui perto da nossa casa, né? Pra gente poder fazer uma farm 100% automática, mano. Tá, uma coisa que eu tenho que ver, eu tenho que ver a direção. Ó, o meu bonequinho tá apontado. Ó, tá certo, velho. Só ir reto, a gente vai ter que passar a montanha e chegar mais ou menos aqui, né? Tá pegando. Galera, se liga nesse animal que eu achei aqui, velho. Ih, tá pegando. É um bicho mutante, mano. Pera lá, deixa eu ver. Será que ele me ataca? Eu vou bater nele, velho. Ah, é o cachorro. Cachorro mutante, ó. É o Wolf. Galera, olha que bicho horroroso, mano. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele no colo. Eita. Galera, dá pra gente poder levar embora pra fazer experimentos científicos nele, velho. Conseguir achar uma cura, sabe? Depois eu quero ver se eu pego, galera, todos os animais modificados pra gente tentar curar eles, velho, sabe? Aqui, galera, esse prédio aqui mesmo, mano. Olha só, ele tem esse xadrez aqui, ó. Cadê o spawn de Blaze, velho? Tipo assim, eu não vi que tinha spawn de Blaze. Eu só sei que eu cheguei aqui, aí começou a spawnar, velho. Não é, cadê os Blaze agora, mano? Eu tenho que achar o spawn agora, velho. Eu tenho que ver onde que tá escondido o spawn de Blaze, mano. Porque ele fica escondido debaixo dos negocinhos, sabe? Ó, aqui não tem nada. Aba da escada. Cadê os lazare... Eita! Eita, achei, galera! Ó, tem spawn de Blaze aqui. Pera lá. Vai ter dado umas travadinhas chatas, mano. O que tá acontecendo com o meu PC, velho? Tá morrendo já? Galera, olha só o tanto de Blaze que tem aqui, velho. Então, esses Blaze não spawnou do nada, velho. Deve ter algum spawner. Então, galera, matei todos eles aqui. Será que tá debaixo da craft table aqui, mano? Do livro? Aqui, galera! Ah, não, esse aqui é de zumbi. Tá, esse aqui é de zumbi, então eu posso quebrar. Ai, caramba. Nossa, só um zumbi... Eita, pegou tanto de zumbi aqui, velho! Meu Deus do céu, eu vou morrer! Ai. Tá, eu quero o spawn de Blaze, velho. Cadê? Ué, mano, tá spawnando o Blaze da onde? Galera, é o seguinte, mano. Acho que eu fui trollado, velho. Eu tô procurando aqui, eu não acho nem o spawn de Blaze, velho. Como é que aqueles Blaze spawnou? Será que é um mapa que é modificado? O spawn da Blaze do nada no Overworld? Tá, galera, vamos meter o pé aqui. Mas antes, eu quero passar no lugarzinho que eu encontrei quando eu tava jogando em off, mano. Que é os traficantes, galera. Eu achei umas casinhas, mano, de uns traficantes. Aí eu acho que eu matei todo mundo lá. Aí, galera, estamos chegando aqui na casinha onde eu marquei. Aí eu encontrei esse negócio aqui, mano. Aí eu pensei, vou vir aqui no vídeo, velho. Porque eu tinha encontrado, galera, umas armas, mano. Olha só. Deixa eu ver se tem gente aqui. Não tem ninguém, mano. Tá, olha só, galera. Eu consegui achar aqui uma UG e uma sniper, mano. Olha só que da hora. Deixa eu ver se tem... Ó, tem munição porque tá carregada. O que mais tem? Olha, o que que é isso aqui? Ah, isso aqui é uma arma de fogo, mano. Ó, apagou o foguinho na ponta, velho. Que da hora, velho. Mano, eu preciso fazer umas armas assim, galera. Na moral. Tá, deixa eu ver se tem mais coisas aqui. Porque eu nem cheguei a ver tudo. Ó, tem uma M4. Eita, pega. Galera, encontrei um arsenal de arma aqui, velho. Olha que eu tentei uma granada, velho. Que da hora. Essa granada eu quero testar ela agora, mano. Olha, tem mais bala de rifle aqui, velho. Tá, galera. Seguinte, mano. Peguei todas as paradas aqui. Eu quero testar essa granada. E eu tô escutando barulho de bruxa. Vamos tentar tacar a granada na bruxa, velho. Ela taca a poção em nós. Agora é a nossa vez de se vingar, mano. Tacar uma granada nela. Cadê essa ordinária? Ali, ali, ó. Ali, ali. Olha a lazarentinha com a poção na mão. Olha, ela tomou alguma coisa. Ih, ó. Insertou eu, maldita, velho. Ah, não. Tá ferrada. Ó, pera lá. Taquei. Taquei, galera. Taquei. Ah, nem explodiu na árvore. Eita, pega. Despedacei a bruxa. Vocês viram? Ó o corpinho dela aqui. Ah, morri. Tá, galera. Cheguei aqui onde eu morri, velho. Eu tava com um arsenal no inventário. E eu morri pro zumbi, velho. Como que pode um negócio desse? Esse é o tal do mula. Seguinte, galera. Vou lá em casa lá, mano. Porque a gente vai ter que ir lá no Nether. Tentar achar um pouco de Blaze, né? Pra gente poder ter Blaze Rod. E fazer um negocinho de energia pra nós, né? Mano, eu tô com a Sniper aqui, velho. Será que eu consigo achar um bichão aqui, velho? Deixa eu ver. Ó o meliante aqui, galera. Mano do céu. Isso aqui é muito bom, velho. Dá pra gente poder fazer uma torre de vigia. Ó a nossa base lá, ó. Vamos lá, galera. Vamos lá. Mano, eu sou Sniper profissional. Que da hora, mano. Me deu mó vontade de fazer um arsenal de arma, tá ligado? Tipo, uma casinha. Aí nós entra dentro dessa casinha e tá cheio das nossas armas lá, velho. Tá, eu vou guardar algumas coisas minhas aqui, galera. E eu vou partir lá no Nether, né? Galera do céu, mano. Finalmente consegui pegar aqui as nossas Blaze Rod, cara. Consegui pegar aqui, galera. Sete Blaze Rod, né? Eu tive que ir lá no Nether, conseguir achar um spawner. Tá, é o seguinte, mano. A gente jogando aqui o nosso Blaze Rod no pulverizador, eu acho que tem chance de duplicar, né? Na verdade, ele até duplica, mano. Deixa eu ver. Ó, ele dá 4. No inventário, no inventário dá 2 só, galera. Então ele duplica, sabe? Só que eu consegui 24 aqui, mano. Cadê os itens? Agora eu vou fazer mais daquelas Underpill, né? Tá, galera. Pra gente poder fazer um negocinho lá do Flux Network, a gente vai ter que craftar duas coisas. Eu queria craftar mais coisas, que é esse Flux Controller. Só que eu não vou conseguir fazer, mano. Porque tem que ter mais Underpill. Então o que vai dar pra fazer nesse episódio vai ser só essas duas pecinhas. Que é o Flux Point e o Flux Plug, tá ligado? Tá, o Flux Plug vai precisar dessa Flux, né? Que é meio que uma Redstone queimada. Isso aqui é bem fácil. É só pegar um pouco de Redstone, que eu não tenho muito. Só tenho 1k de Redstone. E meter fogo nela, ué. E pera lá. Deixa eu ver se eu tenho um isqueirinho. Ah, virou, galera. Eu vi que virou. Olha lá, virou. Isso aí mesmo, mano. Isso aí mesmo. Tá, primeiramente eu vou fazer esse Flux Core, galera. Eu vou fazer... Eita. Ah, não. Eu vou precisar de Obsidian. Ah, eu tenho Obsidian, véi. Eu achei que eu não tinha, mano. Tá, eu já tenho bastante Obsidian. Eu vou tentar fazer um monte, véi. Deixa eu ver. Ó, eu vou fazer 20, galera. Agora é só mandar craftar isso aqui, né? Aí, galera. Fiz já o Flux Point. Ah, moleque. Deu certo, galera. Já tem aqui as duas pecinhas fundamentais, mano. Mais pra frente, galera. Eu vou ver se eu faço esse controle aqui, porque dá pra criar várias Networks, sabe? Networks de energia, né? Uma coisa que eu quero fazer também, mano, é uma bateria. Lá embaixo eu tenho uma bateria do Endryo, tá ligado? Eu queria ver se eu consigo fazer uma bateria, mano. Que é do Thermal, mano. Eu acho que é Cell, né? Deixa eu ver aqui. Energy Cell, se não me engano. Aqui, ó. Ela tá aqui embaixo, ó. Energy Cell Base. Não sei como dar upgrade nela, tá ligado? Mano, é muito... É uma delicinha jogar quando você tem um PC, galera. Porque você só vai craftando as paradas, tá ligado? Olha lá. Aí, ó. É só mandar craftar, velho. Ó, craftamos aqui o nosso Energy Cell, galera. Eu não sei quanto de energia que você quer armazena. Deixa eu fazer um teste, pera lá. Esse aqui ele armazena dois milhãozinhos. Só apenas dois milhãozinhos, tá ligado? Agora, pra gente poder dar os upgrades nessa parada, eu acho que vai ter que fazer o mesmo esquema da fornalha que eu fiz aqui, velho. Galera, é o seguinte, mano. Eu vou tentar fazer aqui esses dois upgrades aqui, ó. Que é o Hardenet Upgrade Kit e esse Reinforcer de Upgrade Kit, mano. Eu acho que eu vou conseguir armazenar mais energia, mano. Vou só mandar craftar, aí que beleza. Agora eu vou precisar... Ah, pera lá. Deixa eu fazer um teste aqui, ó. Eu tô com dois milhão aqui, né, galera? Olha só. Dois milhãozinhos. Coloquei. Oito... Que? Mano, oito milhão já, velho. Então quer dizer que se eu fizer isso aqui, vai pro quê? Pum, uns vinte milhão? Eita, pega. Tá, vou fazer rapidão aqui, mano. Deixa eu ver. Reinforcer de upgrade, mano. Essa bateria do Thermal é muito boladona, velho. Cara, eu quero ver quantos de energia que essa bateria vai armazenar, mano. Na moral, deixa eu ver. Ó. Mano, dezoito milhões, galera. Como assim, velho? Eu fiz a do Andraio, galera, e, tipo, deu mó trampo e eu só tenho dez milhãozinhos, tá ligado? Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, eu fiz essa aqui do Andraio e, tipo, deu mó trabalho, sabe? E ela armazena dez milhões. E essa aqui que a gente fez, tipo, em questão de segundos, armazena dezoito milhões, cara. Ó, essa aqui já tá... Eita, tô sem a armadura aqui, velho. Ó, isso aqui é aqui. Eu vou criar uma network. Create network. Porque eu vou colocar aqui o nome da nossa... Ó, já me deu segredo. Eu vou morrer, velho. Vou morrer, galera. Vou morrer, velho. Radiação. Não, morre não, por favor. Galera do céu, por que que eu tô morrendo, velho? Ai, faltou petoral, mano. Galera, é o seguinte, mano. A gente tá muito contaminado aqui, cara. E eu não sei como que faz pra passar radiação, cara. Eu acho que vai ter que esperar ou vai ter que se matar. Porque toda hora tá sumindo, ó. E tá voltando a radiação, mano. Meu Deus do céu, galera. A gente vai ter que se matar, velho. Mas antes... Deixa eu só pular aqui. Cara, eu fiz MLG. Sem saber, tá ligado? Eu sou muito... Eu sou muito bom. Mano, eu tava com roupinha. E eu morri do mesmo jeito, velho. Eu morri por causa da radiação, galera. Ah, eu acho que é aqui, galera. Tem que criar uma network. Ele tem que ficar coloridinho, sabe? Ó, dá pra colocar várias cores. Eu vou colocar aqui uma cor ciana. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. Azulzinho mesmo. Aí, ó. Ficou azul, galera. Deixa eu ver se vai dar certo agora. A gente vem aqui, seleciona a nossa network. Ó, não tá indo ainda, cara. Ah, moleque! Deu certo, cara. Já tá com energia sem fio, galera. Agora eu vou ter que desmontar isso aqui e levar lá em cima. Galera, olha só. A nossa bateria tá enchendo. E tá enchendo muito rápido, ó. Já vai pra 10 milhãozinhos, ó. 7... Olha lá, 8 milhão. Então eu vou pegar essa bateria e colocar ela aqui. Pros painel solar também ajudar a encher de energia. E esse fluxo ponte eu vou colocar aqui, né? Pra 9. Ó, foi pra 9. E eu acho, mano, que já tá tudo certo, galera. Ó, tô aqui no meu reator de novo. Eu quero ver um negócio. Ele tá mandando energia pra lá, galera. Mas não tá gastando, velho. Olha isso. Cara, esse reator aqui é absurdo, mano. Eu vou quebrar essa aqui. Só pra ver se tá gastando da bateria. Ó. Ele tá mandando 9K de energia, galera. E o nosso reator tá gerando... Eu não sei quanto que o nosso reator tá gerando no momento. Mas eu vou esperar a bateria lá de cima encher. Pra gente poder ver quanto que o nosso reator tá gerando. Ele tá drenando a bateria daqui, velho. Aí, galera, parou de descarregar. Então eu acho que a bateria lá de cima já encheu, né? Então eu vou colocar isso aqui aqui. Pra gente poder ver o tanto de energia que tá gerando. Ó, tá gerando 10K certinho, galera. Mas eu acho que não tá gerando mais. Por causa do cabo, cara. Eu acho que é esse cabo que só passa 10K de RF por tique. Se eu fizer um cabo boladão, eu acho que vai passar até 20K por segundo, mano. Ó, já encheu também aqui. Cara, é absurdo esse reator, mano. Na moral. Tá, fiz 10 hopper. Eu quero ver se eu consigo tirar o urânio do reator. Porque ele tá gastando lá, tipo, à toa, sabe? Olha só. Nossa bateria já encheu aqui. Nossa bateria encheu lá em cima. E nosso urânio tá sendo gastado aqui à toa. Então em off, eu vou ver se eu desenvolvo um sisteminha que liga e desliga nosso reator. Aí, galera. A gente tá fazendo aqui um trabalho muito perigoso, mano. Ah, tá descendo, velho. Ó, tá gastando aqui nossos urânios, galera. Fuse é um furódio, mano. Galera, consegui desligar aqui nosso reator. Como vocês podem ver, o nosso núcleo do reator aqui, ele já parou de funcionar, né? Não tá saindo mais partícula. Então ele não tá mais produzindo energia, né? E uma coisa, cara. Eu quero ver se no próximo episódio, ou até mesmo em off, eu desenvolvo um sisteminha que liga e desliga nosso reator automaticamente, sabe? E tira o nosso urânio de dentro e coloca automaticamente, velho. Vai ser muito bom. Tipo, eu quero fazer um negócio assim. Aperta o botão, ele tira. Aperta o botão, ele coloca, mano. Tá ligado? Pra ficar bem automáticozinho, mano. Mas, bom, galera. O vídeo vai ficando por aqui, mano. Se você gostou, deixa o seu like, mano. E deixa nos comentários, galera, o que você quer que eu faça no próximo episódio. Se você quer que eu dou o upgrade nas máquinas, decora a nossa base. Peço pra vocês deixar a dica aí, mano. Porque às vezes eu fico meio sem ideia, eu não sei o que gravar. E às vezes eu fico até sem vídeo o canal. Mas é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui, mano. Um grande abraço e falou!